Uma madrugada de pânico, de bala voando em Campo Grande. E a gente aproveita para atualizar os números, as primeiras informações foram chegando. A Polícia Rodoviária Federal mandou, então, agora o balanço final dessa operação. No bonde da milícia tinham 16 milicianos, 9 foram presos, 6 foram baleados, estão no Pedro II, e 1 deu no pé, né, Guilherme Peixoto? Agora, Guilherme, eles não contavam que a polícia já estivesse, olha, acompanhando, né, Silvana? Passa nada. E chegando a meses. Pois é, o bonde da milícia aqui na Zona Oeste do Rio já estava sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar, num trabalho de inteligência. Então, hoje, o plano desses criminosos encontrou uma equipe da PRF aqui no meio da Avenida Brasil, em Campo Grande, pista sentido Zona Oeste, e voou bala para todo lado. O confronto foi intenso, aconteceu ali por volta das quatro e meia da manhã, assustou moradores dessa região, os motoristas que estavam passando pela Avenida Brasil, principal expressa do Rio, que chegou a ficar mais de duas horas interditada hoje. Eram quatro carros, você viu logo cedo com a gente aqui no Bom Dia, quase todos eles tinham marcas de disparos nos vidros, na lataria. Esses carros, você está vendo aí à esquerda do vídeo, foram retirados aqui da pista da Avenida Brasil agora há pouco. Então, a PRF atualizou, portanto, os números, diz que esse bonde de milicianos tinha 16 criminosos, nove foram presos, seis foram baleados e levados para o Hospital Pedro II, o Hospital Municipal que fica em Santa Cruz, e um criminoso conseguiu fugir. Polícia, claro, está em busca, tentando identificar quem é esse miliciano que conseguiu escapar depois desse confronto intenso aqui na Avenida Brasil. E aí, à esquerda, você está vendo o material que foi apreendido, colocado ali na caminhonete da polícia? Tinha até um uniforme da PM, ou seja, esses criminosos ainda se passavam por policiais. Vamos aproveitar para atualizar também o trânsito na Brasil. Mais cedo, a gente mostrou o trânsito caótico, porque a avenida precisou ser interditada nesse trecho aqui em Campo Grande, logo depois do viaduto Oscar Brito, em direção à Zona Oeste, o trecho onde aconteceu esse tiroteio, para a retirada desses carros, para o trabalho também de perícia, o trânsito foi liberado e agora a situação já é mais tranquila por aqui para esse motorista que precisa subir em direção a Santa Cruz, ou então para quem está pegando a estrada em direção à Costa Verde do Estado. Então, o trânsito liberado, a pista da esquerda vai em direção a Santa Cruz e a pista da direita é a de descida em direção ao centro da cidade. Então, lembrando os números, a Polícia Rodoviária Federal atualizou que o bonde tinha 16 milicianos, nove criminosos foram presos, seis criminosos foram baleados e levados para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, e um miliciano conseguiu fugir. Por aqui a gente ainda vê um carro da Polícia Rodoviária Federal, os agentes estão ali do lado de fora, a informação que a gente tem é que esse carro não foi atingido no confronto, mas ele apresentou aí um problema técnico, um problema no motor, e aí esses agentes estão aguardando aqui a retirada, portanto, desse carro da Polícia Rodoviária Federal. Ele não atrapalha o trânsito porque está parado ali nesse momento no acostamento, todos os carros, eram quatro carros desse ponte de milicianos, todos perfurados com tiros, já foram retirados daqui do local desse tiroteio que aconteceu na Avenida Brasil no final da madrugada. Faxel e Silvana. Olha, tem como mostrar de novo a imagem ali da prisão? Todo mundo ali no asfalto? Pode botar ali, todo mundo enfileirado. Silvana, é isso aí, um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Ah, sim. Não adianta querer fazer coisa errada, Silvana. Acharam que iam se dar bem, tinha um plano, vamos sair quatro da madrugada. Estavam querendo se fantasiar de policial, estavam querendo se fantasiar de PM. E era assim que eles tocavam o terror, Faxel. E aí chegavam dizendo, ah, que a gente é que é a lei aqui, a gente é que manda. Fazendo de conta que era PM, milícia. Agora, milícia, criminoso, traficante, está tudo no mesmo saco. Está tudo no mesmo saco. Porque no meio dessa situação, quem é que fica ali submetido? É a população, que não tem para onde correr. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal, parabéns à Polícia Militar. A casa caiu, um fugiu, mas vai ser encontrado logo. Lembrando que, ah, sim, foi uma operação conjunta. Polícia Rodoviária Federal, agentes da DRACO, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, da Polícia Civil e policiais militares do batalhão, do 27º Batalhão, que é o Batalhão de Santa Cruz. Já estava tudo no esquema. Tudo já acompanhando. Mostra de novo a imagem ali do pessoal beijando o asfalto ali. Todo mundo enfileirado, Silvano. Dali eles foram lá para a cidade da polícia. Isso, lá para a DRACO, vamos para lá ao vivo com o Jefferson Monteiro. Não sei se já deu tempo, Jefferson, deles chegarem. Agora o bonde é outro, né? É. Agora é no bonde da viatura. Agora é o bonde da conversinha com o delegado, que essa vai passar a tarde, vai entrar a tarde. Vai ser até curioso vê-lo chegando em outro bonde, o bonde da polícia. E eu tenho certeza que todo mundo está de bico calado, calado dentro da viatura, das viaturas, que são várias viaturas, sendo trazidos aqui para a cidade da polícia. Por enquanto não, gente. Por enquanto existe a expectativa para a chegada desses presos. São nove presos, então, todos ligados à milícia do Zinho. Há caminho, então, aqui para a delegacia de repressão às ações criminosas organizadas, a DRACO, que, repito, a gente reforça que é a delegacia responsável pela investigação que resultou nessa operação. Essa investigação que durou meses, cerca de dez meses, então, que resultou nessa prisão. Olha, esse pessoal que está vindo para cá, são nove, então, presos. E o material também bélico, pessoal, é muita arma. A gente acabou de confirmar aqui, são pelo menos doze fuzis que foram apreendidos com esses milicianos, que são trazidos para cá. Além disso, outras armas também de menor calibre, munição e também coletes à prova de balas. Quatro carros, os quatro carros usados pelos bandidos, que foram ali pegos, eles estão sendo trazidos aqui também para a cidade da polícia. Foi um trabalho integrado, então, entre a DRACO, a PRF e o setor de inteligência da Polícia Militar. A gente está aqui na expectativa, tentando apurar mais detalhes. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Olha, obrigado pela situação. Está aí todos os presos, todos os milicianos, os nove, que estão aí nessa imagem. Pessoal ali, todo mundo algemado, esperando ali o recolhimento. Esse povo todo está a caminho da cidade da polícia. O que vai acontecer agora? A polícia que já estava acompanhando há meses a atuação desses criminosos aí, agora que botou a mão nesses bandidos que estavam querendo se passar por policiais, estavam carregando, inclusive, ali, além de armamento, estavam carregando colete de polícia. Boa coisa não iam fazer. Boa coisa não iam fazer. E aí, agora, vão explicar para o delegado e a polícia está querendo prender esse que escapou. Esse que... Porque tem um que deu no pé, né, Silvana? Um fugiu. Ainda não... A polícia não sabe o paradeiro. Esse que fugiu, imagina como é que ele não está. Ah, mas é... Se duvidar, já está até em Angra dos Reis. Está correndo. O quê? Que é na perninha, né? É na perninha. Ele foi na perninha. O bonde acabou. A gente está falando de um bonde que pertence ainda a uma das maiores milícias, a milícia chefiada por Zinho, que está preso, inclusive. É bandido que toca o terror ali na população em geral, explorando as pessoas, né? Explorando as pessoas. Em várias comunidades, em várias regiões do Rio de Janeiro. Está aí, então, os carros, quatro carros usados pela milícia, para o bonde da milícia. A casa caiu. É, e tem um aí que está no meio do mato. Ele deve estar correndo por aí. Daqui a pouco a casa cai para ele também. Coletes da polícia. Que cara de pau, Silvana.